Pra tirar a grama também, que não gasta. Você usando a espada não gasta, galera. Ainda bem, né? Isso aqui tá quebrado, não funciona. Só depois. O elevador também. Isso aqui depois você vai conseguir tirar com a mina certa. Com a picareta certa. Fala aí, galera boa! Tudo beleza? Aqui é o Ron Rock fazendo o quarto episódio dessa série maravilhosa. E vamos lá, sem delongas, vai! Desculpa, vamos lá. Vamos começar a brincar. Bem, a dica aqui da mina que eu dou, é claro, procurar ao máximo, não perder tempo com os monstros. E tentar meio que chutar, acertar onde é que é a escada, pra você poder tentar ir abrindo o seu caminho de 5 em 5, galera. Pelo menos, quando você começar a explorar, tenta ao máximo. Não, vamos lá, vamos lá, 5 em 5 pra conseguir. Vocês sabem que na caverna do deserto não tem limite, então não tem como se preocupar com isso, assim, vamos dizer. Mas aqui, tem que encontrar, ó. Vou abrir uma quest aqui ou não? Ah, tá, ó. Alcança os 5 níveis da mina. É legal que vai ganhando coisas, né? Deixa eu comer logo a cebolinha. E como aí, tem que lembrar que eu não tenho o atalho do carrinho, então eu não posso ficar até aqui muito tarde, senão, ó, né? Dá treta depois. Vou achar onde é a escada aqui, procurar tentar o máximo, ver se eu consigo chegar no nível 5, mas acho que nem a pau. Mas cadê essa escada, rapaz? Ai, achou. Muito bem, vamos lá. Vai vir uns bichinhos aqui, isso aqui dá um lootzinho legal e ele é bem fácil de matar. Aê, quartzo! Começou a vir um negócio bom. Slimes, slimes. Quebre sempre isso aqui, tá? Vem umas coisinhas legais pra pegar. Caramba. Não era pra eu perder tempo com esse bicho, porque o tanto de dano que tem que dar nele... O ideal é você meio que ir driblando mesmo, né, galera? Vai tentar só se concentrar em descer, principalmente no início. Nossa, Fábio. Não resisto, não resisto. Ih, sim, sim. Fureceu, você viu? Querendo tirar onda comigo. Hum, bondão. Não adianta nada. Tá assim, porra, eu vou na mina e não aguento nada, mas é assim mesmo, de início, mano. Hum, tá eu aqui já quase... Opa, a geoda é bom, hein? Tô eu aqui já quase caindo. Por isso a importância de pegar Spring Ones, galera. Porque não só pra pescaria, como pra cá também. Não adianta eu estar enchendo muito, porque eu não vou conseguir prosseguir. Não vou conseguir. O máximo que eu faço é achar um outro andar aqui. Nossa, essa parte aqui é uma partezinha meio cri-cri no início, né? Aí tu vai ver, vai estar lá na primeira tela. Tem que pegar a pedra, tem que pegar tudo. Ó, veio um minério de cobre, eu nem tinha reparado. É aqui assim mesmo, é meio que num susto. Aê, achou, vambora. Não vai adiantar nada, mas... Eita. É esse aqui que eu queria achar. Porque com cinco desses, faço uma barra. Mas não vai adiantar, porque eu não vou poder prosseguir muito, mas... Não, não morra. Ah, tem que pegar aquilo ali, cara. Eu tô atrasado já, eu tenho que voltar. Olha o cristal aqui da terra que pediram. Por isso que eu aceitei a quest. Porque eu ia vir pra cá, eu imaginei que eu poderia achar isso aqui. Ah, deixa eu... Poxa, gente, só... Né? Pelo menos isso. Porque isso aqui vem com coisa legal aqui. Olha, um ametista, madeira de lei. Uma porcaria qualquer, então vambora. Aí, galera, o esquema da mina, todo mundo já sabe, mas eu vou deixar explícito aqui logo. Você pode estar no andar que for. Quando você for subir a mina, ele vai perguntar se você quer sair ou não da mina. Tá vendo? Então você vai estar sempre saindo direto. Aqui eu, indo por cima, vai dar tempo de chegar, na boa. Vou chegar lá e começa a gravar de novo. Aliás, eu vou parar de avisar, né? Que gravo, volto, gravo, volto. Porque fica chato, porque vocês estão vendo o vídeo instantaneamente, mas pra mim passa o tempo. Mas é só pra vocês poderem entenderem o corte que eu dou. Tirando os cortes de tossidas, tem que eu faço. Fui. É, tá tendo que fazer outro balde daqui a pouco, hein? Tá ficando importante. E aí, Stifler? Vamos ver o pouquinho de peixe que eu peguei. É, a skillzinha do... Do Fischer faz uma falta de nada, hein? Mas não tem problema não. Vamos lá começar mais um dia. Eita, canta galo. E aqui essa... Eita, ó. Que beleza. Minha primeira receita, isso mesmo? Eu nem tinha visto... Eita, a sorte não tá boa. Pra ir pra mina vai ter treta, hein? Aliás, pra fazer tudo, né? A sorte influencia em tudo. Opa! E aí, rapaz? Aí vocês veem a animação, tá, galera? Eu vou pular, porque sabe como é que é. Muito bem. Novo diário. O que que ele quer? Fornalha. Beleza. Ah, não tem que fazer, né? Primeiro não tem jeito. Tem que gastar o cobre pra isso. Aqui, ó. Craftar isca, ó. Pra botar na vara. Tá vendo? Porque aquela carne de inseto é útil. Que eu tinha dito pra pegar. Eu tinha esquecido disso aqui. Mas era por isso. Quando eu for vender a batata, eu mostro e etc. Tá bom? Aproveita o horário, gente. Que as lojas estão fechadas. E vai lá embaixo e pega a sua... Tenta colher a sua cebolinha. Ou as coisas que estiverem pela tela, tá? Porque de início, como eu falei mais uma vez. Como eu já falei mais uma vez. Você fica sem energia muito rápido. Então até pra regar as suas plantações. Eu lembro que no outro save lá, eu plantei muita coisa. E na hora de regar, eu tive um problema, hein. Ah, vê, ó. Pelo menos, ah. Incompensa, tá vendo? Compensou muito vir aqui o tempo. É bom que eu já vou partindo pra cidade. Pra poder vender minhas... Batatas. Eita, ó. 45 de energia. Tem que vender. Tem que vender. Dá mole, não. Quando tiver lá, eu volto. Cheguei aqui no PR. Vender. E aí, rapaz. Eita, ferro. Eita, ferro. Vamos comprar aquela vara logo lá. Que eu também... Também ia ter se esperado, ó. Muito bem. Só pra vocês acompanharem toda a minha economia nesse jogo. Porque eu vou fazer questão de mostrar. Ai, gente. Olha que coisa boa. 1.800. Me dá isso. Oh, maravilha. Compra isca, tá, galera? Vale a pena investir. Fica bem mais rápido. Claro que o ideal é você craftar, né? Pra não ter que estar gastando dinheiro. Mas... Não seja bom dinheiro. Peraí que não dá pra vender esse trocinho aqui logo. Senão eu devolvi. Então... Vambora. Agora vamos voltar lá. E fazer o que tem que fazer. Vamos no ferreiro. Eu vou quebrar os... Os geodos com você, tá? Com vocês, tá? Pra mostrar o que vem dentro. Mas dizer só uma coisinha. Eu disse pra não se preocupar com isso aqui, tá? São 300 de madeira, né? Isso. E essa madeira é muito útil de início. Então tem gente que... Sites... E aí, meu filho? Não sei se falei com você ainda, tudo bem? Acho que já falei já. Tem muita gente que corre vir pra cá porque os sites falam que é muita coisa boa desse lado, mas... Não é tudo isso, não, tá? Não é tão assim, não. Pode relaxar. Vai com calma. Vai no seu tempo. Igual eu tô indo aqui. Que você se dá bem. Cheguei no moço aqui. Vamos quebrar os geodos juntos. Processar geodos. Vai ter a sua opção quando você tiver geodos. E melhorar a ferramenta vai ter as opções conforme você tiver as ferramentas pra melhorar. Vocês reparam que no primeiro coisa... Só tinha uma porque eu só tava com aquela ferramenta na mão. Tá bom, gente? Processar geodos. Vamos lá, então. Clica no geodo, bota lá e vambora. Aê! Quem que pediu isso aí, cara? Eu tenho que ir lá entregar. Aê! Coisa nova, hein? É bom que... Nossa, acho muita coisa aqui. Não vem, não. Não vem perseguindo, não, sua chata. Ah, que maravilha. Já adiantou bastante. Obrigado, hein? Nossa, como geodos é útil no início, né, galera? Depois... Também continua sendo útil, mas... Eu vou pra cá doar, mas... Bom, vamos entregar aqui o presente do prefeito. É o melhor que eu possa. Eu sei que não é grande coisa, mas é de coração. Nossa, que ânimo é esse, cara? Deu nem nada. Na próxima, eu não entrego, tá? Viu, gente? O presente neutro é assim. Nem no aniversário tu ganha. É... Galera, vou plantar o que eu... Comprar o que eu preciso aqui. Pra plantar lá. Plantar o máximo. Poupar o máximo do cultivo. É... E depois eu vou pescar. Tá bom? Porque agora o negócio tá a responsa aqui. Ó. Eu tenho que juntar grana pra poder comprar morango. Pra feira, ó. Botão esquerdo, botão direito. Pronto. Colocou a coisa. Isso aqui vai ficar durante um bom tempo. Ah, eu também comecei a gravar porque eu lembrei... Que quem pediu... Foi a Caroline. Tá bom? A Caroline pediu aqui, ó. O cristal da terra. E como eu já tenho um... Eu vou entregar pra ela. Então, cheguei aqui no meu sócio. E aí, rapaz? Rapaz, que doideira. Vem aqui agora. Meu nome é Morris. Hum... Sim, né? Então, vamos, mano. 5k, você começa... Bem... Então, beleza. Eu vou... Eu vou... Lá pra cima. Ver se eu acho mais cobre pra começar a fazer as quests iniciais. Porque libera uma graninha. Libera algumas coisinhas legais. E se sobrar tempo, eu vou pescar. Beleza, gente? Vou chegar pelo menos até o nível 5 da mina. Pra começar a ganhar algumas coisinhas. Vamos lá. Dá um desânimo você chegar aqui e encontrar tudo. Tudo isso cheio. Sabendo que tem que... Que descobrir aonde tá. Oba! Opa! Rapaz, é tão bom ver isso aqui. Ah, tio. Libera logo aí. Vai. Facilita a minha vida. Isso. É assim que rola. Aliás, uma dica pra vocês, de repente, quiserem farmar bastante coisa. Bem, bem, bem básica mesmo. É ir voltar. Tá? Ficar indo e voltando na mina, se você puder. No andar que você vê que tem bastante coisa. Ah, mas vem esse chato bloqueio no caminho. Pelo menos tem knockback, né? Tipo assim... Voa! Sai! 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 Caraca! É muito básico, né? A espadinha. Ó, bichinho. Ah, mas valeu a pena. Não, não valeu não. Porque isso aqui é... É ruimzinha. Opa, como eu gosto desses bauzinhos. Opa, é outro geodo. Viu que geodo é coisa boa, hein? Geodo, nossa. Ai, caramba. Assim é bom. Vai vindo, vem. Cobre. Nossa, cadê a dinamite? Isso é tão irreal fazer essa parada. Nossa. Pra quem já acompanha meus vídeos e me vê... Mineirando com dinamite, sabe o que isso aqui é. Tá vendo aí? Isso aí é... Isso aí é pra vocês aí. Tá vendo? Eu não tenho uma ideia de onde pode ser o negócio, mas vai de mim, rapaz. Mas a gente vai tentando aqui. Comer uma paradinha aqui. E aí? Vamos lá. O pior é que tinha coisa ali embaixo, eu querendo na fome de encontrar logo o coisa. Dei molinho. Ah, você eu quero. Tenta concentrar, galera, no cobre, no máximo que vocês puderem, tá? Nos recursos, aliás. Tá quase dando a hora de voltar, mas... A gente vai minerando aqui da melhor maneira que a gente puder fazer. Foi o que eu falei, galera, eu não sou um jogador espetacular, diferente, melhor, nada, nada. Eu só tive um planejamento do que eu queria fazer na minha fazenda e investir. Assim como qualquer pessoa também. E vamos lembrar de deixar o like, tá, galera? Por favor, deixa o like na série, diga o que acharam. O que estão achando, no caso, né? Porque senão... Pô, como é que eu vou fazer uma série que ninguém quer ver, né? A minha ideia é... No meu ritmo, o máximo que eu posso. Como eu disse, eu vou tentar postar um vídeo da série todo dia. Vai ser bem complicado pra mim, mas eu vou me esforçar o máximo por isso. Porque eu sei que vocês merecem, tá? Vamos voltar pra casa, então? Esse negócio da pessoa encher de vídeo, cara. O canal... Sem visualização, ninguém vendo, não dá muito certo. Eu prefiro 10 vídeos com 100 visualizações do que 100 vídeos com 10 visualizações. Tá? Porque os 10 vídeos sinalam que estão com conteúdo, né? E pra mim tem que ser isso. Então... Vamos voltar aqui, vamos ver o que que dá. Mais geodo, é sempre um prazer encontrar geodo. Eu vou jogar essas batatinhas ali enquanto isso também. E logo, logo volta aí. Bem, galera, eu vou dormir aqui, tá bom? Não sei se vai upar algo ou não, mas sempre que eu for, eu vou... Aí, nível 2 de coleta. Muito bem. Mais um pra machado, isso é muito importante. Mineração também, legal. Daqui a pouco vem combate. O básico vai upando ali, normal. Mais um dia, mais um dólar. Então vambora, vivendo na terra. Alguma dica, alguma coisa. O que? Cerca de cima, beleza. Previsão só pra saber. Aê, nossa, que legal. Não tem que perder energia. Ou seja, vou passar pra pegar as cebolinhas e vou sair correndo. O que que é isso aqui? Coisa boa. Mamãe, estou com saudade. Nossa, coisa boa. Estou mais ou menos separando aqui o baú e vamos fazer, vamos craftar a fornalha. Vamos, gente. É o que? Aventureiros. 10 slimes, né? No caso, 10 gosmas. Ai, ai, ai. Tá bom, vai. Deixa eu craftar esse troço aqui. Vinícius não tem muito que, né? Tudo arrumadinho de espaço, mas não tem como. E foi, que bonitinho. Craftando. Bem, galera, pra ninguém ver coisa chata, repetitiva, eu aproveitei esse tempo pra regar aqui. A barra ficou pronta. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Opa! Cadê, cadê, cadê? O que eu esqueci de falar? Eu disse que com 5 cobres você faz uma barra, né? E com uma coisinha de carvão, tá? Um carvãozinho. Que eu até tava aqui na mão. Aproveitei e coloquei, tá? Bem, galera, então eu vou voltar pra mina pra continuar descendo mais 10 andares. Tá bom? Pra ver se eu mato os bichos aqui. E já volto. Primeiro, ah, claro, vamos lá pegar as cebolinhas. Não pode dar mole. Mas eu tô pensando aqui, já que amanhã vai chover, eu não vou precisar usar energia. E pra pescar não precisa tanto como na mina. Pelo menos eu creio que não. A proporção é diferente. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou tirar o dia pra pescar. E amanhã que tiver chovendo, que eu não precisar gastar energia pra regar minhas plantações. Aí eu vou na mina, tá? Fica aí a dica também. Que a gente passa o dia lá, tenta descer o máximo de andares que puder. Aliás, vocês façam isso. Faça como eu fiz. Vá driblando os monstros, procura pegar todos os minérios que encontrar. Ah, esse aqui é tão bom pegar esse aqui. É tão útil. Você vai pegando o máximo de minério que você puder. Vai desviando ali dos monstros, né? Na medida do possível. E procura descer o máximo. O negócio é descer e andar. Descer e andar, tentando achar a escada. Depois que você achou, aí sim. Aí que é diferente de você poder farmar na sua caverna. Tá bom? Eu tô indo aqui, ó. Vamos lá... Pescar na montanha. E quando eu terminar o dia... Eu vou tentar ficar o dia inteiro. Quando eu terminar de pescar, eu volto com vocês pra dividir o lucro. Beleza? Galera, enquanto eu tô pescando aqui, eu tive uma ideia. É... Se quem puder, ajuda a divulgar o canal, tá? Vocês estão ligados mais em redes sociais aí. Em Twitter. Em Facebook. Talvez vocês possam me ajudar em grupos de Stardel Valley, tá? Eu até tava... Olha, eu dei uma hora. Eu adoro falar. Adoro isso. É... Eu até tava conversando. E... Falei com a Ana. E ela me deu essa ideia. Comentou comigo sobre o... Uma pessoa... Um canal de alguém que ela conheceu no grupo. Olha lá. Vamos pegar o tesouro. Tudo por uma esmeralda. Lembra desse filme, né? Aí, nisso eu tive essa ideia. Então, se vocês puderem divulgar em grupos. Em... O que vocês puderem fazer. Pegar a foto da fazenda e... Ó, primeiro ouro, galera. Ainda bem que eu tô vendo com vocês. Muito bem. Cara, tomara que não seja esse que falte no outro. Porque realmente... Ah, é. Detalhe. Eu realmente pensei em completar aqui o que falta lá da... Do outro, né? Porque aqui eu vou ter a skill que mostra... A perkzinha que mostra onde estão as coisas. No mapa. Então, aquilo que me falaram, as minhocas também aparecem. Então, eu acho que vai ser bem interessante, né? Mas, beleza. Vamos lá cortar pra não ficar essa chatice aqui. Curiosidade. Não é o que falta. Pelo menos isso, né? É esse aqui. E esse, né? Então, beleza. Turma, existem caminhos a escolher. Como eu disse. Pra você... Não que vai ser assim... Ah, melhor ou não. É totalmente opcional, tá? Mas eu aconselho pescar até o dia do festival o máximo possível. Pra você poder arranjar dinheiro. Comprar tudo em semente de morango. Porque de início você planta e depois você colhe. E tem que comprar de novo pra plantar. Existem sementes e coisas pelo jogo que eu não comentei com vocês ainda. Mas que você planta uma vez só. E ele fica rendendo frutos ao longo da estação inteira. O morango aqui na primavera é um deles e assim como outros também. Mas a princípio, pensa só no morango que é o melhor, tá? Não vamos atropelar as coisas, não. Vamos passo a passo. Se você de repente estiver no verão. É o mirtilo. O blueberry. Beleza? No outono é o cranberry. Assim, acho que se replantam e que dão mais lucro que eu tô dizendo, tá bom? Vamos pra frente. Galera, um detalhezinho bobo. Não lembro se eu falei ou não. Mas assim, tenta ficar com a barrinha do peixe certinho. Não errar a fisgada pra você poder fazer o perfeito. A chamada pescaria perfeita. Porque no perfeito, a probabilidade de vir um peixe dourado, como esses aqui, por exemplo, é bem maior e eles valem muito mais. Tá bom? Galera, abriu um tesouro. Olha o que veio. Uhul, bom demais, hein? Essa pesca tá rendendo, hein? Ainda no oitavo dia, ainda pescando. Sei que não é lá grande coisa, mas... Nossa, ó. E vamos continuar. Ah, detalhe. Antes de eu continuar, vou falar uma coisinha rápida aqui que eu lembrei. Tem uma usuária. Uma usuária, ó. Cruz, tem uma escrita. Fica meio estranho, né? Falando uma usuária. Uma usuária do YouTube, que eu quis dizer, mas... Uma escrita chamada Biasuite. Eu não sei se é porque o perfil é privado ou se ela é bloqueou de propósito, mas só pra ciência. Eu tento curtir e tento responder seus comentários, Biasuite. E... É bloqueado, tá? Eu não consigo fazer isso. Então, eu não sei se você tá ciente disso ou não, mas só pra avisar, tá? Eu não deixei... Eu não deixo de responder ninguém. É raro isso acontecer. Tá? Mas só pra... Ficar ciente do que tá acontecendo, tá bom? Galera, pescaria boa é assim. Quando o tesouro favorece, hein? Galera, dica rápida. A cebolinha, ela vai ajudar muito, tá? Mas se achar que não tá dando vazão, come o peixe mesmo, tá? O negócio é encher energia, tem energia pra pescar. Então, não dá mole, beleza? Tô com bastante coisa já pro museu. Ô, maravilha. Tá ficando bom, hein? Ó, a dica do... Do... Do Thiago Fleck, galera. Lembrando. Usar a tecla C pra pescar. Tá bom? Quem tiver dificuldade aí, eu achar que tá melhor. Valeu mesmo, tá, Thiago? Eu, pelo menos, tô até usando, cara. Eu gostei da dica. É, valeu. Cara, voltei aqui pra fazenda pra passar uma outra informação. É... Lógico, quando vocês dormem, vocês regeneram, né? A vida. Ou a energia. Então, se de repente você... Ah, ó. Tô voltando da caverna. Tô voltando da pescaria. Eu tenho energia. Vou dormir. Tenta... Opa, mais um. Tenta ao máximo que você puder usar essa energia. Tá? Porra, mas como assim? Ué, vai... Capinando, limpando a sua fazenda. Fazendo o que você pode fazer. Tá bom? Pra te ajudar. Vai ser bem útil. Como aqui agora. Eu vou tentar utilizar esse restinho aqui pra limpar alguma coisa. Não vai ter como limpar muito, não, mas... Só pra... Pra facilitar. Porque eu vou ter que limpar isso aqui. Não vai demorar nada. Eu vou ter que limpar pra poder plantar mais coisa. Então, faça isso. É uma dica, tá? Vamos lá. Cuidado pra não dormir muito tarde. Acabar não podendo regenerar a vida toda. Que isso acontece também. Bem, vamos encerrar mais um dia aqui. E vamos ver o lucro, galera. Vou mostrar pra vocês o potencial da pescaria. É claro. Máquina de reciclagem. Muito legal. Isso aqui, galera. Agora pega lixo. Joga ali. Que maravilha, hein? Vamos ver. Quanto deu de peixe. Clica aqui. Cuidado, galera. Na hora de clicar aqui pra acelerar. Pra não, de repente, se confundir na... Olha só, galera. Tá vendo? Que coisa boa. Eu, pelo menos, acho bem legal. Pra quem tava com 1... 1.900, ó. Quase 2k com peixe. E eu nem pesquei o dia inteiro, como vocês viram. Então, galera, não deixem de pescar. Por exemplo, esse dia que vai começar novo aqui agora. Vamos nessa. Eu vou na mina. Porque eu não tô com muita paciência de pescar. Quem já viu meus vídeos aí sabe como é que eu tô. Já tive o save que eu fiz. Então, eu não tô assim com esse lance de... Ah, vamos correr, vamos correr. Então, eu tô fazendo no meu tempo. À medida do que eu posso fazer. Aproveitando aqui o ensejo aqui. A Robin, né? A carpinteira, tá oferecendo. Quando eu tiver com muita pedra, poder ir na casa lá na loja dela e comprar. Com 75 de pedra em mil. Comprar um poço que vai me ajudar a recarregar o meu regador. É legal? É legal. E você já construiu rua? Não. Nunca? Nunca. Meramente por estética. Porque é bem mais fácil. Você simplesmente ou vir aqui embaixo. Encher seu regador. Ou ir ali embaixo também. É questão de andar um pouquinho. Por um investimento que a princípio você não pode fazer. Mas vamos lá. Pegar as Spring Onion. Lembra quando eu falei sobre a carne de inseto pra fazer isca? Porque com uma, você faz cinco. Então assim... Ó. Quinze. Que maravilha. Tá vendo? De início, gente. Tudo que puder moer ali pra tirar o dinheiro é bom. Eu vou ficar com isso aqui que eu vou levar lá pro museu daqui a pouco. E vou pegar as cebolinhas e já volto aí. Ah, poxa. Já acabou. Sério. Sério. Já acabou, galera. Mais um episódio aí. Quase. Próximamente 25 minutos de vídeo. Até me prolonguei um pouquinho. Mas... É assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra ajudar. Ajuda na divulgação. Dá aquela força que eu pedi. Desculpa qualquer parada aí. Até o próximo vídeo. E fui... Fui...